Décimos Jogos Pan-Americanos, oferecimento Banco do Brasil, o banco de ouro, prata e bronze Votorantim, uma conquista brasileira Caixa Econômica Federal, entre no Pan, a toque de Caixa, Caixa Econômica Federal Rainha, qualidade que dá mais classe ao vôlei VASP, a frota mais jovem do Brasil, viaje bem, viaje VASP Décimo Primeiro Jogos Pan-Americanos, direto de Cuba Oferecimento Cerveja Antártica, Antártica, melhor cerveja do Brasil E não se fala mais nisso Oferecimento, Guaraná Antártica, este é o sabor Ford Versailles, estilo e personalidade Torper Dynatec, um impulso na sua carreira de atleta Banco do Brasil, presente em todos os momentos Turbogás Cofap, o melhor amigo do carro e o dono do carro E Mapping, o nosso magazine Jogos Pan-Americanos, oferecimento Caixa, patrocinadora oficial do atletismo brasileiro E Correios, tem que chegar cedo CEDEX 10 Oferecimento, Caixa E Correios Olímpicos Tube Cerveja Sol Oi Caixa Petrobras E Sadia Nos Jogos Pan-Americanos 2007 Maratona Internacional de São Paulo Oferecimento Olímpicos Tube Tecnologia de amortecimento Olímpicos Cerveja Sol Nem forte, nem fraca, no ponto Oi Créditos pra você gastar como quiser Caixa, com você em cada conquista, vem Petrobras Mais energia no Pan 2007 E Presunto Sadia Presunto só o melhor, só sadia Jogos Pan-Americanos 2007 Oferecimento Caixa Com você em cada conquista, vem Petrobras Mais energia no Pan 2007 Sadia Para uma vida mais gostosa Olímpicos Tube Explosão de tecnologia Sol A cerveja no ponto E oi Aparelhos não bloqueados Liberdade é sim Só na oi Jogos Pan-Americanos 2007 Oferecimento Olímpicos Design com amortecimento Sol A cerveja no ponto Oi Aparelhos não bloqueados Simples assim Caixa Com você em cada conquista, vem Petrobras Mais energia no Pan 2007 E Hot Pocket Sadia O macro sabor de micro-ondas Jogos Pan-Americanos 2007 Oferecimento Oi Coloque um oi Chip Vire um ligador Caixa Com você em cada conquista, vem Petrobras Mais energia no Pan 2007 Sadia Para uma vida mais gostosa Olímpicos Tube Explosão de tecnologia E Sol Short Novo tamanho Gelada E até o fim Pan-Americano Rio 2007 Oferecimento Oferecimento Montbiju Minha teta Me cheira Me chama de Montbiju Pan-Americano Rio 2007 Oferecimento Nessa Copa Só da Casas Bahia Record Pan Brasil Oferecimento Ford Focus Nada nele é óbvio Casas Bahia Aqui atendimento e dedicação jogam juntos Nova Iamarra Mel CBT 2008 Você de vida nova Boa sorte Brasil Banco do Brasil Banco do Brasil Net Combo Tem um que combina com você Pan de Guadalajara 2011 É oferecido por Bradesco Presença lado a lado com o esporte brasileiro Vela Marca líder mundial em salões de beleza Coca-Cola Zero Quanto mais zero Melhor McDonald's McLanche feliz mudou Todo mundo ficou feliz Itaipava A cerveja sem comparação Petrobras O desafio é a nossa energia Pan Guadalajara 2011 Oferecimento Coca-Cola retornável Mais felicidade Mais economia McDonald's Nova opção de salada Para sua Mac oferta Itaipava A cerveja sem comparação Petrobras Venha fazer o futuro com a gente Bradesco Presença lado a lado com o esporte brasileiro Vela Marca líder mundial em salões de beleza Pan de Toronto Oferecimento Oferecimento Mesleninho forte mais Mais forte Mesmo sabor Sadia Frangos em pedaços congelados Um a um Skin Do jeito que o povo gosta Bioprotection 5 Bioprotection 5 Campeão em proteção para sua pele e roupa Petrobras Grid Gasolina Se escolhe assim Bradesco Na vida e no esporte Tudo é possível Oferecimento Oferecimento Skin São João Do jeito que o povo gosta Frutis apaga danos Apague dois anos de danos Petrobras Grid Gasolina Se escolhe assim Bradesco Leve o espírito olímpico Para sua vida Nestleninho Forte mais Mais forte Mesmo sabor Sadia Frango em pedaços congelados Um a um Pan de Toronto 2015 Oferecimento Have a break Have a Kit Kat Sadia Frango em pedaços congelados Um a um Skin Do jeito que o povo gosta Novo Frutis Cachos poderosos Recria e memoriza seus cachos Petrobras Grid Gasolina Se escolhe assim Correios Onde tem entrega Tem Correios Bradesco Patrocinador oficial do time Brasil Pan de Toronto 2015 Oferecimento Oferecimento Bradesco Patrocinador oficial do time Brasil Have a break Have a Kit Kat Linha fácil Sadia Direto do freezer pro forno Skin Do jeito que o povo gosta Frutis Frutis Apaga danos Apague dois anos de danos Petrobras Grid Gasolina Se escolhe assim UNI 9 Eleita a melhor universidade particular de São Paulo pelo ranking universitário Inscreva-se Jogos Pan Americanos Apoio Bradesco Patrocinador oficial do time Brasil Claro os jogos Rio 2016 na velocidade 4G Max Jogos Pan Americanos Tecnologia japonesa fabricada no Brasil Jogos Pan Americanos Apoio Bradesco Patrocinador oficial do time Brasil Claro os jogos Rio 2016 na velocidade 4G Max E Nissan Patrocinadora oficial do jogos Rio 2016 Jogos Pan Americanos Lima 2019 Oferecimento McDonald's Picanha Cheddar Bacon O Picanha das Galáxias Caixa Você no azul Vem negociar Jogos Pan Americanos Lima 2019 Oferecimento McDonald's Picanha Cheddar Bacon O Picanha das Galáxias Caixa Você no azul Vem negociar Os Jogos Pan Americanos de Santiago 2023 na Cazé TV São um oferecimento de PicsBad Vale a pena se jogar na sua paixão Pode apostar Feita pra durar mais de 10 mil passos por dia Só Havaianas É Havaianas Havaianas Para construir ou reformar Vá de CSN Cimentos Os Fortaços Que constroem o Brasil Cerveja quente parece chá de lúpulo Cerveja bem gelada É na cervejeira consul E aí E aí w O que é isso?